Olá, meus queridos. Olá, meus queridos. Eu sou o Dmitry. Eu sou o Dmitry. Que divas mané. Hoje vamos jogar um jogo de Super Nintendo, The Adventures of Kid... Olha, um menininho. Kid o quê? Kid Clits. Parece o Mario. The Adventures of Kid Clits. Parece o Mario um pouquinho, né? Assim, a gente nunca viu esse jogo, inclusive. Achamos um jogo estranho aqui e resolvemos testá-lo. Pode colocar em português. Português não tem. Vamos jogar a dificuldade normal. A gente vai dar uma testadinha que é um moleque... É um jogo de plataforma que é um moleque que joga futebol, né, Eric? Então a gente vai ver como é que é esse jogo aqui. Data 1994. Olha lá, vamos ver a cutscene. Sim, vocês sabem que eu e o Eric não somos fãs de futebol, né? A gente não gosta. Mas por esse jogo misturar a premissa de misturar um jogo de plataforma, né? E pelo que eu vi, tem uns gráficos muito bonitinhos, muito simpáticos. Então a gente vai ver como é que é desse jogo, né? Dá uma testadinha, né, Eric? Olha lá, nossa abertura. Cutscene de abertura aí. A Copa do Mundo foi cair em vários países. Obviamente que não caiu no Brasil, né? Obviamente que não. Afinal, nos anos 90, nem existia o Brasil, né, aos olhos do mundo. Agora que o Brasil está... Está fazendo autopropaganda, então está aparecendo mais. Tem que inventar o país? Sei lá, né, Eric? Vamos ver. Ah lá, não tem Brasil não, meus queridos. E não dá nem para escolher a fase também. Começa na Inglaterra mesmo. Em Londres. East End. London. London. Vamos lá. Então, pelo que eu entendi, meus queridos, o jogo é assim, ó. A gente controla o bonequinho com a bola. Ops. Ele vai na bola e ele acerta o inimigo com a bola também. Ops. Ele não pode pular no inimigo não, viu? Nossa, o que que me pula? Um cachorrinho. Um cachorrinho. Bonitinho. O que será que vai acontecer com a bola do moleque? Eu acho que ele vai perder a bola. Nossa, tem uma outra vida aqui que eu não sei de quem que é. E aí, chuta? De quem? Ah, tá. Esse botão é que chuta, ó. A gente faz assim, a gente faz assim. De quem? Não sei, ó lá, lá em cima. Tem uma foto de um cara lá, do Ayrton Senna, não sei. Nossa Senhora, hein. Ele tem zero vidas. Ele já morreu. Já morreu. Ayrton Senna já morreu, como você sabe? Você conhece o Ayrton Senna? O Eric, ele revela. O Eric, a gente tem uma teoria que... Olha aqui, ó, ele anda em cima da bola. A gente tem uma teoria que o Eric é o Stich. Que ele finge que é uma criancinha, mas na verdade ele... Ele é um extraterrestre, né, Elio? Você é um extraterrestre. Você é um... Ih, Caima, o que o rato comeu a gente? O que é extraterrestre? A gente acha que você é um extraterrestre. O que é extraterrestre? Porque você é um moleque que sabe umas coisas que ninguém sabe. Não tem explicação de como você sabe essas coisas, né? Então a gente acha que você é um moleque extraterrestre. Mas eu não sou. Será que você é? Eu não. Nossa, que jogo ruim do caramba do inferno. Ih, tá tocando telefone aqui, meus queridos. Não podemos parar o gameplay por causa de um mero telefone, né? Preciso de água geladinha. E, ó, o Eric começa o vídeo precisando de água geladinha. Virou uma bagunça aqui, meu querido. Agora virou uma bagunça. Agua geladinha. Daqui a pouco você pega a água geladinha. Joga a água geladinha, meu querido. E tem um gameplay horrível esse jogo, meus queridos. Ele não consegue chutar a maldita bola. É muito ruim esse gameplay. É um dos piores do universo. Olha lá, ele chuta a bola em qualquer lugar. Não pode ser rolando? Sei lá. Olha o Soccer Kid aí. Vamos sem bola, é isso? Vamos sem bola, óbvio. Por quê? Se ele não gosta de futebol, a gente vai sem bola. É só um moleque andando. Olha aqui, óbvio. E pior que o cenário é tão bonitinho, ó. Underground, ó. Vai ter o metrô. Bem sacado o cenário, ó. Simpáticos. Em Londres aqui, ó. Olha um docinho. Docinhos. Vamos subir na plataforma. A gente devia ter ido pelo Underground. Olha, ó, ganhamos um Ayrton Senna aí. É a vida do moço. Do Ayrton Senna, é isso mesmo. E aí? É mesmo o Ayrton Senna? Não sei se é o Ayrton Senna, né? Tá parecendo. Ota! Que jogo ruim! Que jogo ruim! Vamos tentar mais uma vez, vai. Só por causa que o gráfico é bonitinho, viu? Esse moleque é um índiozinho, parece. Tentar mais uma vez, vai. Ah, pelo menos damos um chute. Já é um bom começo dar um chute na bola, né? Mas não. Deixa a bola, deixa a bola, deixa a bola. É muito ruim, Eric. Deixa a bola, deixa a bola. Esse jogo tem um dos piores controles que eu já vi. E a gente come doce e não recarrega a nossa energia, né? Tem esse muito detalhe também. Não vamos descer aqui não, que aqui tem aqueles ratos do inferno. Que é esse lixo aqui. É uma pessoa feia. Não, lixo no chão, não era o rapaz lixo, Eric. Uh, caramba. O que aconteceu? Tomamos um golpe aqui. Ah, que jogo ruim! Por isso que acho que a gente nunca ouviu falar desse jogo, né, meus queridos? Essa sessão... Vai por jogando mal isso daqui. Nossa sessão exclusiva de jogando jogos que a gente joga ruim. Cadê a bola? A gente deixou. Vamos levar a bola por aí com a gente. Por quê? Pior que se a gente pular... Cadê a nossa bolinha? Sumiu a nossa bola, é isso? Ah, não, tá aqui. Vamos por cima? Uhum. Oh, coisa feia. Por que a gente precisa da bola? Não sei por que a gente precisa da bola. É uma boa pergunta, Eric. E eu... Esse moço tá fazendo skateboards. Tá fazendo skateboards. Vamos ver se a gente consegue aqui. Olha que maldito. E o pior é que a gente dá um golpe na pessoa. E não acontece nada, meus queridos. Por que assim? Porque tipo o cara... Olha lá, a gente dá um golpe com a bola. Que já não é fácil. Ah, dois golpes que a gente consegue eliminar. Um... Homem maldito. Um homem maldito. Aí, damos mais um golpe no cachorro. Aí temos que voltar tudo pra pegar a bola. E o cachorro? Foi eliminado? Foi. Beleza. Então agora o que a gente faz? Não derruba a nossa bolinha. É muito ruim o gameplay, meus queridos. Vocês não tem ideia. Um dos piores gameplays que eu já vi. Assim, na história do mundo. Assim, disparado. Nossa. Esse jogo é muito ruim. Ui, que jogo ruim, Eric. O que o moço tá fazendo? Vamos fazer sem a bola agora. O moço tá jogando docinhos. O moço tá jogando, sei lá, qualquer coisa na gente, né? Olha lá que moço maldito. Ele não tá vendo. Ah, porque ele não tá vendo. Vamos pelo sub e ver o que tem aqui. Ah, vai pro inferno, meus queridos. Vai pro inferno, que esse jogo é muito ruim. O que você acha, Eric? Tentamos mais uma ou não? Não vamos tentar, não. É isso, meus queridos. Ficou por aí esse gameplay. Jogo horrível. Não recomendamos. E por isso que ninguém nunca ouviu falar, né? Vai jogando mal, né, Eric? É isso aí. Não lembro nem o nome desse joguinho etosco. Joguinho bocó. É isso aí. Espero que tenham gostado. Pelo menos tenham gostado do vídeo. Do jogo. Eu sei que vocês não gostaram, mas do vídeo. Se gostaram, dá um joinha. Favorita e adicione no nosso canal. Papel corta tesouro. Tisola, 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 cartas, papel. Isso mesmo. Valeu, até a próxima.